Pessoal, hoje eu vim trazer um aplicativo pra vocês com pontuação mínima baixinha, tá? Já vou deixar aparecendo pra vocês no comecinho do vídeo. Com apenas 10 mil pontos, você consegue sacar 25 reais diretamente na sua conta. O aplicativo te dá muitos pontos a todo momento, então te garanto que esses 10 mil pontos você consegue fazer de forma muito rápida, se dedicando ao aplicativo e completando todas as tarefinhas, tá? Tem várias formas de ganhar pontos dentro dele. Testando joguinho, rodando a roleta, assistindo anúncios, que é o melhor de todos, na minha opinião, até o momento. Então vem comigo pro vídeo de hoje, que tá sensacional pra você sair do vídeo com pelo menos 25 reais. E lembrando que todos os dias aqui nos vídeos do canal, eu faço um pic de 10 reais pro meu seguidor e meu inscrito aqui mais engajado. Não é sorteio e pra participar segue o passo a passo. Primeiro, tem que ser inscrito no canal, precisa deixar o like no vídeo, compartilhar esse vídeo lá no seu WhatsApp com pelo menos uma pessoa e assistir o vídeo por completo. Seguiu esse passo a passo, volta nesse vídeo e deixa bastante comentário. Se você seguiu todo o passo a passo e foi a pessoa que mais engajou nos comentários, leva 10 reais no fim do dia no Pix. Pessoal, tô passando com uma novidade aqui pra vocês. Eu sei que tem muitas mulheres aqui no meu canal, tá, pessoal? E eu tenho um segundo canal, mas nesse canal eu posto todo o meu dia a dia. Quem gosta de acompanhar o tour pela minha casa nova, pelos cômodos dessa minha nova mansão, gosta de ver o meu dia a dia limpando casa, cuidando de tudo, fazendo compras, te convido a clicar no segundo link aqui embaixo do comentário fixado e me seguir por lá também que eu posto tudo em tempo real. Olá, pessoal! Bem-vindos ao meu canal. É muito bom ter vocês aqui pra mais um vídeo. Mas, se você é novo ou nova, que é o de paraquedas nesse vídeo, é o primeiro vídeo que tá vendo, meu, seja bem-vindo não ao nosso canal, mas assim à nossa família Lua Guinelli. Já peço muito, muito, muito a colaboração de todos vocês pra deixar muito like, pessoal. Não custa nada pra vocês, você só vai fazer assim. Mas, pra mim, me ajuda muito no crescimento desse canal pra eu conseguir continuar trazendo aplicativos pra vocês, buscando aqui com a minha equipe sempre os melhores aplicativos pra vocês. E, é claro, o principal de tudo, confere se tá inscrito no canal e com a notificação ativa. Se não tiver, se inscreve, ativa o sininho da notificação, porque sempre que eu postar um aplicativo novo, você vai ser avisado. Luana, mas eu já sou inscrito. Não adianta ser só inscrito, pessoal. Se você não tá com o sininho da notificação ativo, o YouTube não entrega os meus vídeos pra todos os inscritos. Mas, pra quem deixa a notificação ativa, ele entrega pra todo mundo. Lembrando também que hoje vai ter sorteio aqui no canal, tá? Eu vou fazer uma live mais tarde, à noite. Então, ativa o sininho da notificação, porque quando tiver fazendo sorteio de 100 reais na live, você pode ganhar também. E agora, sem mais violação, bora pro passo a passo desse super aplicativo de hoje. Inclusive, o aplicativo de hoje foi a indicação de um inscrito que já recebeu com ele, tá? Ele me mandou lá no Instagram falando que compensa muito, que ele já conseguiu receber, então resolvi trazer aqui pra vocês. E pra estar baixando o aplicativo de hoje, basta clicar no primeiro link aqui embaixo do comentário fixado. Clicou lá, vai redirecionar você pra instalar o aplicativo. E agora, vamos direto pra tela do meu celular. Vamos lá, então, pessoal. Já estamos na interface principal aqui do nosso aplicativinho, tá? Eu criei agora, dando uns 60 pontos, que eu fiz em coisa de minutos, tá? Vamos lá. A gente tem a nossa recompensa diária, que é uma vez ao dia, você ganha 30 pontinhos. Temos a roleta, né? A roda da fortuna. Vamos estar clicando e clicando em gire. Vamos estar girando pra ver quantos pontos a gente vai ganhar. Ganhamos aqui 15 pontos e agora vamos assistir um anúncio. Lembrando que se aparecem muitos anúncios no aplicativo, a probabilidade do aplicativo pagar é muito maior. Prontinho, ó. Já chegou a notificação que eu recebi minhas 15 moedas. Vamos coletar. Aqui não tá falando quantas vezes por dia a gente pode rolar a roleta, tá? Então, eu acho que é infinito. Temos a parte de assista vídeo, que são anúncios, que é uma das partes que eu mais gosto. Você vai clicar, clicar em assista agora, mas aqui você só pode assistir 30 anúncios por dia. Vamos estar assistindo o nosso anúncio. Prontinho, já ganhamos mais 15 moedas apenas por assistir um anúncio. Podemos assistir mais aqui até chegar nos 30. Temos essa parte de jogo de bônus também. Vamos estar clicando nos jogos. E aqui, pessoal, é aquele famoso teste aplicativos de joguinhos. Jogue dentro deles pra coletar pontos, tá? Falando que é pra você ficar no aplicativo por 5 minutos e você recebe 113 pontos. Aqui, chegou no nível 15, recebe 120 pontos. Então, aparentemente, não é difícil. Mas eu vou fazer na prática pra ver se a gente coleta os pontos mesmo. Ó, ele tá prometendo 113 pontos em 5 minutos no joguinho. Vamos clicar em PEG. E o melhor de tudo é que esses joguinhos aqui a gente não precisa instalar no nosso celular, tá? A gente vai jogar por aqui mesmo. Vamos clicar em PLAY. Eu vejo muitas pessoas reclamando Luana, mas eu não tenho espaço suficiente no meu celular pra baixar esses jogos. Esse aqui é uma ótima opção porque você não precisa instalar. Vai jogar pela própria plataforma deles. Eu vejo muitas pessoas reclamando Luana, Prontinho, pessoal. Não cheguei a ficar 5 minutos, tá? Fiquei um pouquinho menos. Mas já ganhei meus pontos. Eu tava com 75 pontos, fui pra 105. Então, as moedas ele realmente contabiliza, tá? Então, vamos seguindo. Aqui tem os joguinhos, como eu já falei pra vocês. Não precisa instalar no joguinho, ele vai redirecionar você. E temos essa última de recompensas. Aqui, pessoal, funciona da mesma forma que essa do joguinho que eu acabei de apresentar pra você. Você vai testar esses joguinhos aqui, né? Dentro da plataforma deles. E vai coletar os pontos que eles estão falando aqui. Pessoal, vamos clicar nessa parte aqui que tem uma prancheta embaixo? Esse aqui é o joguinho que eu comecei a jogar, tá? Aqui ele vai falar em progresso se você ainda estiver dentro do aplicativo, estiver jogando, tá bom? Então, todos os aplicativos que você estiver testando vai estar aparecendo nessa prancheta. Temos essa opção do coraçãozinho aqui também, que é convidando pessoas, tá? Quando você convidar pessoas, você ganha 5% dos pontos que ela fizer no aplicativo. E agora, vamos direto pro saque, que a gente vai estar clicando na carteira. E aqui tem várias opções, mas a mais conhecida que eu prefiro é a do PayPal. E aqui ele tá mostrando, pessoal, que você ganha em dólar, tá? Você ganha em dólar. E é a partir de 10 mil pontos que você resgata R$25,00. E com 800 mil pontos, a gente resgata R$50,00, aproximadamente R$250,00. Então, esse aplicativo de hoje foi esse, pessoal. Mas lembrando que tem uma plataforma que paga R$12,00 todos os dias no Pix pra pessoa que acertar o placar dos jogos que estão acontecendo. É de forma totalmente gratuita. Se você quiser ganhar R$12,00 no Pix, clica no terceiro link aqui embaixo do comentário fixado. Você tem o direito a fazer uma aposta gratuita por dia, tá? Se você apostar, por exemplo, 2x0 num jogo e o seu placar estiver correto, você leva R$12,00 no seu Pix. Então, os aplicativos de hoje foram esses, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se chegou até o final, comenta aqui embaixo se cheguei até o final. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.